Nossas dores e enfermidades Estavam sobre ele, o castigo que nos traz a paz Estava sobre ele, e se hoje eu não sofro mais É por causa dele, é por causa dele, é por causa dele Lá na cruz ele bradou, minha vitória comprou Um preço alto, Jesus Cristo já pagou Eu não preciso comprar, tampouco sacrificar Em nome de Jesus sou mais que vencedor Lá na cruz ele bradou, minha vitória comprou Um preço alto, Jesus Cristo já pagou Eu não preciso comprar, tampouco sacrificar Em nome de Jesus sou mais que vencedor E é por isso que eu ordeno Sai, 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 sai em nome de Jesus E é por isso que eu ordeno Sai, 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 sai em nome de Jesus E é por isso que eu ordeno Sai, 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 sai em nome de Jesus E é por isso que eu ordeno Sai, 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 sai em nome de Jesus Nossas dores e enfermidades estavam sobre ele Estavam sobre ele, estavam sobre ele Transgressões e iniquidades estavam sobre ele Estavam sobre ele, estavam sobre ele O castigo que nos traz a paz estava sobre ele Estava sobre ele, estava sobre ele E se hoje eu não sofro mais, é por causa dele É por causa dele, é por causa dele Lá na cruz ele fragou, minha vitória comprou Um preço alto, Jesus Cristo já pagou Eu não preciso comprar, tampouco sacrificar Em nome de Jesus sou mais que vencedor Lá na cruz ele fragou, minha vitória comprou Um preço alto, Jesus Cristo já pagou Eu não preciso contar, tampouco saquei ficar Em nome de Jesus sou mais que vencedor E é por isso que eu ordeno Sai, 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 sai em nome de Jesus E é por isso que eu ordeno Sai, 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 sai em nome de Jesus E é por isso que eu ordeno Sai, 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 sai em nome de Jesus E é por isso que eu ordeno Sai, 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 sai Em nome de Jesus E é por isso que eu ordeno Sai, 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 sai Em nome de Jesus E é por isso que eu ordeno Sai, 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 sai Em nome de Jesus E é por isso que eu ordeno Sai, 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 sai Em nome de Jesus E é por isso que eu ordeno Sai, 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 sai Em nome de Jesus Bato na palma da mão Bato forte o pé no chão Isso é pura emoção Encontrei a salvação Me orgulho de ser cristão Bato na palma da mão Bato forte o pé no chão Isso é pura emoção Encontrei a salvação Me orgulho de ser cristão Estou seguindo Jesus Cristo E vou com Ele até o fim Jesus disse eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim E como eu sempre quis morar no céu Entreguei minha vida a Ele Larguei toda a santaiada Toda aquela arroiada E hoje o meu viver é dEle Eu sou cristão Eu sou cristão Eu me orgulho em dizer que sou cristão Eu sou cristão Eu sou cristão Em Jesus Cristo encontrei a salvação Bato na palma da mão Bato forte o pé no chão Isso é pura emoção Encontrei a salvação Me orgulho de ser cristão Bato na palma da mão Bato forte o pé no chão Isso é pura emoção Encontrei a salvação Me orgulho de ser cristão Jesus falou, está falado Não adianta se enganar Ele nos deu o livre arbítrio Está escrito Eu acredito e com Cristo um dia irei morar E se você quer vir comigo Aceite a Cristo meu irmão Largue esta religiosidade Viva a vida em santidade E terá um galardão Eu sou cristão Eu sou cristão Eu me orgulho em dizer que sou cristão Eu sou cristão Eu sou cristão Em Jesus Cristo encontrei a salvação Eu sou cristão Eu sou cristão Eu me orgulho em dizer que sou cristão Eu sou cristão Eu sou cristão Em Jesus Cristo encontrei a salvação Eu sou cristão, eu sou cristão, eu me orgulho em dizer que sou cristão Eu sou cristão, eu sou cristão, em Jesus Cristo encontrei a salvação Nada me separará do amor de Deus Que está em Cristo Nada me afastará do amor de Deus, nada Porque eu estou bem certo que nem a morte e nem a vida Nem anjos e nem principados, nem coisas do presente ou coisas do passado Nem poderes, nem o porvir Nem profundidade, nem altura, nem qualquer outra criatura Poderá me separar do amor de Deus Que está em Cristo Eu vou morar na glória, vou encontrar com Cristo Pisar ruas de ouro, entoar o coro de adoração ao Rei dos Leis Terei minha vitória Prossigo e não desisto E ao fim da resta vida, coroa da vida Eu receberei Nada me separará do amor de Deus Que está em Cristo Nada me separará do amor de Deus Nada me afastará do amor de Deus Porque eu estou bem certo que nem a morte e nem a vida Nem anjos e nem principados, nem coisas do presente ou coisas do passado Nem poderes, nem o porvir Nem profundidade, nem altura, nem qualquer outra criatura Poderá me separar do amor de Deus Que está em Cristo Eu vou morar na glória Vou encontrar com Cristo Pisar ruas de ouro, entoar o coro de adoração ao Rei dos Leis Terei minha vitória Prossigo e não desisto E ao fim da resta vida, coroa da vida Eu receberei Eu receberei Eu vou morar na glória Vou encontrar com Cristo Vou encontrar com Cristo Pisar ruas de ouro, entoar o coro de adoração ao Rei dos Leis Terei minha vitória Prossigo e não desisto E ao fim da resta vida, coroa da vida Eu receberei É o fim da resta vida, coroa da vida Eu receberei 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 De uma cela fria Estava eu e a solidão A alegria tinha ido embora Eu esperava a hora da execução O pranto molhando o meu rosto E eu revendo os meus pecados Vivi num beco sem saída Pois durante a vida eu fiz tudo errado Eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado Tirou as correntes e falou pra mim Você vai se livrar da morte Esse é o dia de sorte Você pode ir Ele disse vai em paz Você não tem mais nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer Em seu lugar Eu era um criminoso E ele era sem pecado Eu estava sendo solto E ele sendo condenado Eu era a malícia E ele era sem maldade Eu era a mentira E ele era a verdade Eu estava em plena guerra Ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo E eu era barra paz Eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado Tirou as correntes E falou pra mim Você vai se livrar da morte É seu dia de sorte Você pode ir E ele disse vai em paz Você não tem mais nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer Em seu lugar Eu era um criminoso E ele era sem pecado Eu estava sendo solto E ele sendo condenado Eu era a malícia E ele era sem maldade Eu era a mentira E ele era a verdade Eu estava em plena guerra E ele trouxe minha paz Ele era a paz Ele era Jesus Cristo E eu era a paz Eu era o criminoso E ele era sem pecado Eu estava sendo solto E ele sendo condenado Eu era a malícia E ele era sem maldade Eu era a malícia E ele era a malícia Eu estava em plena guerra Ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo E eu era a paz E eu era a rapaz Venha consultar-se na clínica da alma O cirurgião Jesus Cristo A sua graduação, filho de Deus É o que na Bíblia está escrito O seu auxiliar é o Espírito Santo A sua experiência é infalível Fale pra essa equipe o seu problema Jesus é o doutor do impossível Até hoje ninguém foi desenganado Todo mundo é curado Quando ele é procurado ele tem a solução Você Você que chegou desesperado, sem fé e desanimado Hoje vai ser medicado e sair cheio de ilusão Até hoje ninguém foi desenganado Todo mundo é curado Quando ele é procurado ele tem a solução Você Você que chegou desesperado, sem fé e desanimado Hoje vai ser medicado e sair cheio de ilusão O seu hospital é a igreja A sala de cirurgia é o altar Siga a dieta, jejum e oração Mas o seu coração vai encontrar Doenças ele cura todas O preço do tratamento é a fé A sua garantia absoluta Assina o doutor Jesus de Nazaré Até hoje ninguém foi desenganado Todo mundo é curado Quando ele é procurado ele tem a solução Você Você que chegou desesperado, sem fé e desanimado Hoje vai ser medicado e sair cheio de ilusão Até hoje ninguém foi desenganado Todo mundo é curado Quando ele é procurado ele tem a solução Você Você que chegou desesperado e sair cheio de ilusão O seu hospital é a igreja O seu hospital é a igreja A sala de cirurgia é o altar Siga a dieta, jejum e oração Mas o seu coração vai encontrar Doenças ele cura todas O preço do tratamento é a fé A sua garantia absoluta Assina o doutor Jesus de Nazaré O seu hospital é o seu hospital é o seu hospital O seu hospital é a igreja O seu hospital é a igreja A sala de cirurgia é o altar Siga a dieta, jejum e oração Mas o seu coração vai encontrar Doenças ele cura todas O preço do tratamento é a fé A sua garantia absoluta Assina o doutor Jesus de Nazaré É muito fácil criticar O nosso jeito de adorar Mas quem conhece a palavra Louva a Deus pra valer Deixa o fariseu criticar Ele não sabe o que é adorar Não se cale, senão as próprias pedras vão declamar Nós temos motivo, nosso rei vem aí Saltando e pulando A gente ensaiar aqui Tire o pé do chão Comemore se você vai subir Tire o pé do chão Se prepare pra voar Comece a ensaiar aqui Jesus Cristo vem aí Pra nos levar Tire o pé do chão Se prepare pra voar Comece a ensaiar aqui Jesus Cristo vem aí Pra nos levar Deixe de lado a preocupação Escancar em o coração Sinta forte esta alegria Te envolver Vamos juntos adorar Não se contenha Pode saltar Esta é a festa daqueles Que vão voar Jesus Cristo vai aparecer Nas nuvens do céu Pra nos receber Tire o pé do chão E receba Muito poder Tire o pé do chão Se prepare pra voar Comece a ensaiar aqui Jesus Cristo vem aí Pra nos levar Tire o pé do chão Se prepare pra voar Comece a ensaiar aqui Jesus Cristo vem aí Pra nos levar Agora aquele que vai subir Bata palmas Agora aquele que vai subir Dá glória a Deus Glória a Deus Agora aquele que vai subir Cante aleluia Aleluia E só quem vai subir E só quem vai subir Tire o pé do chão Tire o pé do chão Se prepare pra voar Comece a ensaiar aqui Jesus Cristo vem aí Pra nos levar Tire o pé do chão Tire o pé do chão Se prepare pra voar Comece a ensaiar aqui Jesus Cristo vem aí Pra nos levar Tire o pé do chão Se prepare pra voar Comece a ensaiar aqui Jesus Cristo vem aí Jesus Cristo vem aí Pra nos levar Tire o pé do chão Se prepare pra voar Comece a ensaiar aqui Jesus Cristo vem aí Pra nos levar Tire o pé do chão Tire o pé do chão Tire o pé do chão Se prepare pra voar Comece a ensaiar aqui Jesus Cristo vem aí Pra nos levar Ah, ah, ah Senhor, como é bom te servir Ser chamado pelo seu nome Ter a tua chama em mim Senhor, como é bom te adorar A minha voz nunca vai se calar Porque vou sempre te louvar Senhor, como é bom te servir Ser chamado pelo seu nome Ter a tua chama em mim Senhor, como é bom te adorar A minha voz nunca vai se calar Porque vou sempre te louvar Meu mestre, eu quero mais Mais e mais me entregar Mostra-me o que há além do véu Como trazer para a terra o céu Como fazer tua vontade aqui Meu amado Senhor Faça-me ver o verdadeiro valor O valor de uma vida De uma vida perdida Daquela que ninguém cuida Que no lodo se afunda Eu vejo nela A tua face, Senhor E conseguir tirá-la das mãos Do tentador Senhor, como é bom te servir Ser chamado pelo seu nome Ter a tua chama em mim Senhor, como é bom te adorar A minha voz nunca vai se calar Porque vou sempre te louvar Senhor, como é bom te servir Ser chamado pelo seu nome Ter a tua chama em mim Senhor, como é bom te adorar A minha voz nunca vai se calar Porque vou sempre te louvar Meu mestre, eu quero mais Mais e mais me entregar Mostra-me o que há além do véu Como trazer para a terra o céu Como fazer tua vontade aqui Meu amado Senhor Faça-me ver o verdadeiro valor O valor de uma vida De uma vida perdida Daquela que ninguém cuida Que no lodo se afunda Que eu veja nela A tua face, Senhor E conseguir tirá-la das mãos Do tentador Senhor, como é bom te servir Ser chamado pelo seu nome Ter a tua chama em mim Senhor, como é bom te adorar A minha voz nunca vai se calar Porque vou sempre te louvar Senhor, como é bom te servir Ser chamado pelo seu nome Ter a tua chama em mim Ter a tua chama em mim Senhor, como é bom te adorar A minha voz nunca vai se calar Porque vou sempre te louvar Senhor, como é bom te adorar Ser chamado pelo seu nome Ter a tua chama em mim Ter a tua chama em mim Senhor, como é bom te adorar A minha voz nunca vai se calar Porque vou sempre te louvar Vou sempre te louvar Vou sempre te louvar Ter a tua presença Senhor, meu Deus, és minha aqui Eu quero ser um vaso cheio Do teu óleo precioso Eu quero muito mais de ti Sem teu amor eu não sou nada Essa razão do meu viver Te servir, te adorar Teu santo nome exaltar É o meu maior prazer Essa força da minha vida A quem temerei A quem temerei Na sombra das tuas asas Me refugiarei Me refugiarei Tu tem sido meu auxílio Tu tem sido meu auxílio A tua destra me sustenta Com júbilo Te louvarei Aleluia 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 Louvado seja o Senhor Aleluia 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 Minha vida, a quem temerei Na sombra das tuas asas, me refugiarei Tu tens sido meu auxílio, a tua destra me sustenta Com júbilo te louvarei Essa força da minha vida, a quem temerei Na sombra das tuas asas, me refugiarei Tu tens sido meu auxílio, a tua destra me sustenta Com júbilo te louvarei Aleluia, 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 aleluia Louvado seja o Senhor Aleluia, 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 aleluia Louvado seja o Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Louvado seja o Senhor Aleluia, 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 aleluia Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Deus mostrou a Abraão As estrelas que estavam no céu abria Assim será tua semente Onde as se puderes contar E assim ele creu no Senhor Em meio a tantas emoções Mesmo crendo contra a esperança Foi feito pai de muitas nações E no brilho das estrelas Estava a revelação Que a luz de todo aquele que crê Será sempre como um clarão E a fé deste patriarca Proporcionou minha existência Por isso hoje louvo a Deus Por ser sua descendência O Abraão só não sabia Que a bênção me alcançaria Pois como todo plano divino Este todos que creem influiria Muitas gerações Muitas gerações já se passarão E não importa o quanto mais há de passar O cumprimento da promessa será certo E o brilho daquela fé Em mim nunca vai se apagar E assim ele creu no Senhor Em meio a tantas emoções Mesmo crendo contra a esperança Foi feito pai de muitas nações E no brilho das estrelas Estava a revelação Que a luz de todo aquele que crê Será sempre como um clarão E a fé deste patriarca Proporcionou minha existência Por isso hoje louvo a Deus Por ser sua descendência O Abraão só não sabia Que a bênção me alcançaria Pois como todo plano divino Este todos que creem influiria Muitas gerações já se passarão E não importa o quanto mais há de passar O cumprimento da promessa O cumprimento da promessa será certo E o brilho daquela fé Em mim nunca vai se apagar Abraão só não sabia Que a bênção me alcançaria Pois como todo plano divino Pois como todo plano divino Este todos que creem influiria Muitas gerações já se passarão E não importa o quanto mais há de passar O cumprimento da promessa será certo E o brilho daquela fé Em mim nunca vai se apagar O cumprimento da promessa será certo E o brilho daquela fé Em mim nunca vai se apagar Em mim nunca vai se apagar O galo canta O galo canta bem sedito na alvorada E a passarada voa e canta sem parar Boleio a perna e esquento a campana Prepara a bomba e a cuia pra ximarrear É nesta hora que a gauchada se apagar De mate em mate vou mantendo a tradição O mate amargo representa amizade Enraizada em cada coração Te marrando com Deus eu quero sempre estar É um parceiro bueno que eu posso confiar É na vida da vida que ao meu lado está Caminhando lado a lado com Ele vou sempre andar Caminhando lado a lado com Ele vou sempre andar Prozeando e andando vou com Cristo prosseguindo No meu caminho na frente Ele vai E a meus passos estou sempre confiante Pois me garante que ao céu eu vou chegar Tá logo em frente Tá logo em frente exporendo as maldades Que nesta vida eu venha encontrar O meu destino é campear pelas estradas Pregando a palavra pra quem quiser escutar Te marrando com Deus eu quero sempre estar É um parceiro bueno que eu posso confiar É na vida da vida que ao meu lado está Caminhando lado a lado com Ele vou sempre andar Caminhando lado a lado com Ele vou sempre andar Oh meu amigo que estás na vida solito Eu te convido pra comigo te marrear Oh mestre amado continua te esperando Pra prozearmos e também te ajudar Não te preocupes Não te preocupes te aproxega e escuta Pois Jesus Cristo quer te abençoar Tua tristeza Ele transforma em alegria E tua vida para sempre mudará Te marrando com Deus eu quero sempre estar É um parceiro bueno que eu posso confiar É na vida da vida que ao meu lado está Caminhando lado a lado com Ele vou sempre andar Caminhando lado a lado com Ele vou sempre andar Caminhando lado a lado com Ele vou sempre andar Amém Caminhando lado a lado com Ele foi salvar Que amém Mam, caras falam Amém Alegria do meu mundo gasto E o meu pecado Invade minha alma, deve-se ao que Cristo fez por mim. Sua operação foi tão imensa, que os meus problemas tiveram fim. Os meus dias eram tristes sem luz, e eu vivia subjugado pela opressão. Mas quando criei em Jesus, em mim operou a salvação. Foi o amor de Jesus Cristo, que minhas trevas dissimou. Nele eu encontrei a vida, minhas dores Ele curou. Se quiseres também ser um vencedor, aceite a Cristo e sirva-o com ardor. Quem fizer o que Ele decretou, vai provar do Seu grande amor. A alegria que invade minha alma, deve-se ao que Cristo fez por mim. Sua operação foi tão imensa, que os meus problemas tiveram fim. Os meus dias eram tristes sem luz, e eu vivia subjugado pela opressão. Mas quando criei em Jesus, em mim operou a salvação. Foi o amor de Jesus Cristo, que minhas trevas dissimou. Se quiseres também ser um vencedor, aceite a Cristo e sirva-o com ardor. Quem fizer o que Ele decretou, vai provar do Seu grande amor. Foi o amor de Jesus Cristo, que minhas trevas dissimou. Foi o amor de Jesus Cristo, que minhas trevas dissimou. Nele eu encontrei a vida, minhas dores Ele curou. Se quiseres também ser um vencedor, aceite a Cristo e sirva-o com ardor. Quem fizer o que Ele decretou, vai provar do Seu grande amor. Foi o amor de Jesus Cristo, que minhas trevas dissimou. Se quiseres também ser um vencedor, quem fizer o que Ele decretou, vai provar do Seu grande amor. Jesus foi para o deserto, ficar em consagração. O inimigo também foi para fazer a tentação. Quando Cristo teve fome, Satanás deu sugestão. Mostra que é poderoso, transforma esta pedra em pão. Jesus disse, pouco importa se estou com fome ou não. A palavra do meu Pai é minha alimentação. Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás então perdeu um a zero pra Jesus. O diabo outra vez a Jesus foi provocar. Foram pra torre do templo e a serpente olhou de lá. Disse pule lá embaixo e não vai se machucar. No seu livro está escrito, seus anjos vão te guardar. Jesus disse, eu não pulo, o motivo eu vou falar. Também lá está escrito, não se deve a Deus tentar. Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás perdeu de novo, dois a zero pra Jesus. Lucifer levou Jesus para um outro lugar. E as riquezas deste mundo começou a lhe mostrar. Disse, tudo isso é meu, se quiser posso lhe dar. Você só precisaria aos meus pés se ajoelhar. Jesus disse, eu não quero, volta lá pro seu lugar. Está escrito que um homem só a Deus deve adorar. Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás perdeu mais uma, três a zero pra Jesus. O dragão pensou consigo, já tenho a solução. Usar um dos seus amigos, pra fazer a traição. Jesus Cristo foi pra cruz, sofreu a condenação. Pareceu tudo perdido, ser o fim de uma missão. O inimigo então pensou, tem um mundo em minhas mãos. Mas Jesus ressuscitou, pra nos dar a salvação. Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás perdeu pra sempre, dez a zero pra Jesus. Deus a dez a呼. Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz. A gente há umasmus alemão por segura-feira. eliminated nas vêortas, porque as trevas nunca vão vencer a luz. E a luz toda esperança.